Agora ok. Boa noite. Boa tarde. Boa noite. Porque tá luz ligada no rosto, então já é noite. Tá vendo a luz aqui, bonita na gente? Tá frio, né? Estou assistindo que tá frio? Não tá não? Você tá aí desde de 11 horas, né? Sentado aí. Nem mudou. Vai ficar aí mesmo? Pessoal, boa tarde. Eu sou o Jurandifilho. Do Cinema com Rapadura, do RapaduraCast, do 99vidas. Quem não conhece, 99vidas é um podcast que a gente fala sobre games nostálgicos, sobre cultura antiga. Tem cultura pop, né? Cultura antiga. No Egito. E no RapaduraCast é sobre cinema, né? O podcast é sobre cinema. E o PH é quem, PH? Tem o Cinema com Rapadura, né? O mesmo que você disse aí, também com RapaduraCast. Eu até me assustei. Hoje mais cedo, na de 10 horas, eu falei que a gente tava há 6 anos. 8 anos. 8 anos. Isso é que é bizarro. A mídia podcast tem 10 anos. E a gente tá há 8 anos. E do Iradex Podcast, lá no iradex.net. Podcast que também de cinema, né? O Jurandifilho já participou lá, já indicou Black Sales. Exatamente. Black Sales. Black Sales. Black Sales. Sales negros. Isso, exatamente. PH, tu fez aquele podcast de Lost. Lost. A gente tava comentando também de Lost. Em 2000... Qual foi o ano... 2010. 2010 terminou Lost? 2009, não? 2010. 2009, 2010. Por aí. O Lost Podcast. Cada episódio, um podcast. Um episódio. Tu participou também. Participei. Participou. E era bizarro. Os comentários eram gigantes lá. Tem outro podcast que eu fiz? Tem o Tarantino. Tarantino. E quem conhece? Isso é muito Tarantino. Quem conhece isso é muito Tarantino? Macho. Quem é que tá apresentando pra ele? A gente não divulga. É underground. Ele é... É o projeto paralelo, como a gente fala, né? Isso. É o projeto paralelo. Não tem podcast há 6 meses. É. Mas tem alguns lá. Não diz assim, né? Fica assinando. Pessoal, a gente vai falar sobre podcast, né? É mais uma reflexão sobre a mídia mesmo, porque, como alguns sabem, podcast tá fazendo 10 anos ou fez 10 anos. Tiago fez 10 anos ou vai fazer? Fez, né? Fez 10 anos. E eu acho que é um momento bacana pra gente refletir sobre a mídia, que algumas pessoas falam, ah, a mídia não pegou, não é tanta gente que conhece. Deve ter alguém que tá ouvindo esse painel que não conhece podcast, que não sabe por que que tá aqui, que apareceu, opa... Pergunta lá pra câmera. Você conhece o que é podcast? Deixa aqui nos comentários. Levantar a mão ali, assim, pô. Tem... Mano, no vídeo é assim, né? A gente fala assim nos comentários aqui embaixo. Mais pra cima. Mais pra cima. Mais... É em cima os comentários? Não, mais pra cima. Deve ser por aqui, né? Assim, né? Quem manda é a menina ali, que tá no Facebook agora. Ela não tá nem vendo mais, gente. Tá não. Oi. Isso é pra chamar os índios. É. Você tá falando, né, de cultura antiga? Era assim também. Antigamente. As tribos se comunicando. Mas continue aí, senhor. Pois é, a gente vai bater um papo aqui, mais uma reflexão sobre a mídia podcast. A gente quer, principalmente, que vocês participem, porque só nós dois aqui a gente já tem várias, várias... Algumas pessoas já conhecem nos nossos trabalhos. Tá acontecendo alguma coisa. Mas eu acho que é comida. É alguma coisa a ver com zumbi, com certeza. Olha aí, ó. Olha aí. É assim que acontece o fim do mundo. Parece o Guerra Mundial Z, aquele zumbi, um em cima do outro. Olha ali, ó. Vocês sabiam que o Walking Dead patrocinou a seleção brasileira? Porque eu não sei quem assistiu os treinos da seleção, você viu que ficavam os zumbis, assim, na grade, assim? Davi Luiz. Aí o Davi Luiz ia lá, aí dava autógrafos pros zumbis, era bizarro isso aí. Sim, mas voltando ao assunto. Eu posso... Ou seja, a pessoa, todo, pode participar desde agora, né, se quiser. Sim. Tá. A gente não tem outro microfone, não, né? Tem outro? Produção. A gente tem outro microfone ou não? Não tem, né? É, a gente fica revezando. Mas então deixa eu iniciar fazendo uma pergunta aqui pra ti, tá? Tá. Há mais ou menos três anos atrás, tu falou que daqui a cinco anos, três anos atrás, a mídia podcast ia acabar. Fecha aspas. Macho, eu errei, mano. Eu errei. Mas por que que tu falou, há três anos atrás, que daqui a dois anos, né, vai acabar? Na verdade, eu... Não vai mais acabar. Não vai mais. Não vai mais acabar. Não vai, certo. Eu vou dizer o que foi que salvou a mídia podcast. Ah. Mas não agora. No final, eu falo... Não, tô brincando. O que, há três anos, a mídia podcast estava um pouco diferente. Muitos podcasts que tinham começado, estavam acabando. Se você pegar dois, três anos, muitos podcasts grandes começaram a acabar. Você lembra o podcast do Guanabara? O finado Guanabara? Pega... Você lembra do Guanabara? Guanabara. Guanabara, eu não sei nem o que é que ele tá fazendo. Tá emagrecendo. Não existe mais. Ele resolveu emagrecer, né? Não é. Deixou de ser podcast e começou a emagrecer. Ele emagreceu e ainda tá emagrecendo. Eu não entendo isso. É pra não desistir. Senão volta. Fica sempre emagrecendo. Então, assim, a gente via numa onda que muitos podcasts estavam acabando. Então, o prenúncio era o quê? Talvez existisse uma transformação. E foi numa época que os vlogs de YouTube começaram a explodir. Não sei se tu percebeu que... É, o PCSQ... Em 2011, mais ou menos, os vlogs começaram a aparecer. Então, na época, eu pensava... Pô, o YouTube vai substituir o podcast. Não foi o que aconteceu, né? Aliás, o próprio YouTube começou a cair muito, né? Se você for olhar em termos de visualização... Muitos vlogs que tinham, sei lá, 2, 3 milhões de views... Hoje ficam com 300 mil, 400 mil e não passa disso, né? Acho que por causa da mecânica que o YouTube mudou e tudo. Então, ficava aquela impressão de que o podcast ia acabar. Só que nos últimos anos, eu venho percebendo que ela está se fortalecendo. Só sobreviveu quem aguentou a porrada, sabe? Porque quem não trabalha com a mídia podcast sabe que em determinado momento você fica muito desestimulado. Porque no painel anterior que a gente conversou, a gente estava falando sobre grana e tudo mais... Grana é uma grande motivação para você continuar trabalhando. Não é só grana. Mas tem uma hora que a grana faz falta e o podcast ocupa muito o seu tempo. Para gravação, para estudar, para edição principalmente. Então, muita gente desanima. Tem muito podcast que começa empolgado e não passa de 10 edições, 15 edições. Se você for contar podcast que tem mais de 100 edições, não são muitos. Não são muitos. 200 edições? Dá para contar nos dedos da mão, 200 edições. Estão aí firmes até hoje. Então, é uma mídia que cresceu, não é gigantesca. A gente pensa em podcast, putz, é uma baita de uma mídia. É uma mídia que atinge o quê? No nosso caso, 150, 200 mil pessoas. Mas ainda é pouco. Se você for comparar com os próprios blogs, sites, tem blog que tem muito mais acesso do que isso. Então, o alcance de outras mídias ainda é muito maior. E podcast pode crescer. E eu vou dizer por que que não vai acabar. A iTunes no Brasil deu uma ajuda substancial. Porque quando a iTunes chegou e chegou com força, a própria Apple, nos últimos 4 anos, mais ou menos, a Apple cresceu muito no Brasil. Muita gente, é fácil encontrar as pessoas com iPhone. Há 4, 5 anos não era tão fácil encontrar alguém com iPhone aqui. Era um produto bem de luxo, né? E a própria iTunes disponibilizando um aplicativo de podcast. Então, isso tudo ajuda ao crescimento da mídia. Mas, principalmente, o crescimento das pessoas ouvindo podcast na plataforma Android. Por isso que eu digo que não vai acabar. Porque vai chegar uma hora que eu tenho certeza absoluta que a plataforma Android vai vir com um aplicativo de podcast nativo. Aí, o buraco vai ser grande. Por que que... Tu falou de vlog, né? Aí, se alguém quiser, quando for fazer pergunta, também comentar o que a gente está falando, pode ficar à vontade, tá? Já, já, eu vou aí. Por que que não tem... Você concorda que o PC Siqueira, ele explodiu para além do vlog? É, ele e o Felipe Neto, né? O Felipe Neto, o PC Siqueira, o Cauê e tudo mais. Por que que não tem... O Cauê não, o Cauê não. Mas o Felipe e o PC... Ah, o Cauê está na Multishow, tem problema. Enfim. Mas você entende. Explodiu para além daquilo dali que eles faziam, né? Por que que não tem isso no podcast? Mas, vamos parar para refletir isso também? Não fujam, não. O PC e o Felipe explodiram para além do vlog, mas voltaram para o vlog. Tá, mas eu... tudo bem. Eles não... é como se eles não tivessem se adaptado à outra mídia e eles voltaram, entendeu? Não sei adaptar, porque eu acho que PC Siqueira, outros, colocou o vlog em um papel de destaque diferente do que é o do podcast. O podcast tem um papel de destaque, mas um papel de destaque mais popular é o vlog. Sim. Se comparar do podcast. Por quê? Não é só por causa do YouTube? A plataforma ajuda. O YouTube é muito democrático. Por isso que as pessoas falam assim, putz, o cara faz um vlog e tem 5 mil comentários. Mas você vai ler os comentários? Você parece que é um monte de cavalo pisando assim no teclado, sabe? Eu sou nos comentários do YouTube, sabe? Você não entende. Por causa da democratização, e eu não falo nem que podcast é uma mídia elitista, mas o podcast é uma mídia que você precisa de um conhecimento prévio, pelo menos. Você tem que saber, pelo menos, baixar alguma coisa. Fazer um download. Tem gente que usa computador e não sabe fazer download. Tem muita gente, é fácil. Você olhar, não quero falar, eu sempre sinto mães, tias, pais e tudo mais, pessoal de mais idade, que usa a internet da forma mais simples possível, que às vezes perguntam, como é que eu faço o download disso? É só apertar um botão, salvar como e fazer o download. Tem gente que tem dificuldade. No YouTube, não. Então, você acessou, clicou na thumbnail lá, no título, está assistindo. Então, é muito democrático, é muito fácil. Podcast é um pouco diferente. Tá, aí eu vou fazer o contraponto, né? A gente já participou de várias palestras de podcast, Thiago, muita gente aqui já deve ter assistido vários assuntos podcast. Acho que uma das coisas que mais defendem a mídia podcast é falando assim, ah, mas podcast é bom porque a gente escuta quando quiser, na hora que quiser, e dá para escutar em diversos locais, assim, é portátil, né? A portabilidade é interessante. Massa. Mas a galera do YouTube está parada lá assistindo o vídeo e não está morrendo. Pelo contrário, tem canais hoje com um milhão de assinaturas. E não tem podcast com um milhão de assinaturas. Não tem, né? Na verdade, não tem nem adição com um milhão de... No Brasil, não, né? De views, né? De downloads. É, no Brasil não tem. É de downloads e views, né? De ter consumido. Mas no YouTube que tem o que é o melhor do podcast... O YouTube não tem o que é o melhor do podcast, que é esse tal da portabilidade. E está lá. Todo mundo lá. E tem quase o mesmo conceito. Hoje em dia, para você ouvir um podcast, você não precisa assinar um feed. Você acessa o site, dá um play lá e pode ouvir tranquilo. Assim como é o YouTube. No YouTube você chega lá e dá um play. Se você gostar, você pode assinar. Só que a plataforma, ela ajuda muito. O YouTube é muito intuitivo. Não existe uma plataforma intuitiva de podcast. Talvez se a iTunes decidisse. Não, vamos criar uma plataforma igual o YouTube, que os podcasts podem fazer o upload das MP3 para o nosso servidor, assim como é o YouTube. Então, o podcast tem uma série de barreiras. O podcaster, o cara que faz podcast, ele tem uma série de barreiras. Manter um servidor que as pessoas vão pegar aqueles arquivos, aquelas MP3, já é um custo, cara. E para uma galera que não ganha dinheiro, talvez é um custo que não vale a pena, entendeu? Então, assim, eu acredito que está faltando uma plataforma. Existem pessoas que criaram algumas plataformas, mas pegando um podcast, um link de um podcast, então é um link direto. Não colocaram dentro daquela plataforma. Então, acredito que quando surgir uma plataforma dessas, talvez fique mais democrático. Mas eu acho que é um pouco desproporcional a gente querer comparar a mídia podcast com a mídia de vídeo, né? Porque, por mais que no conceito seja a mesma coisa, um vlog pode ser um podcast. Sim. Em teoria é também um podcast. É, botão RSS, o vlog também é um podcast, né? Pois é. A gente meio que colocou o podcast como sendo áudio. Mas é vídeo também. É vídeo também. Mas existe essa separação bem grande. E é uma coisa que a gente tem que refletir, porque a mídia cresce, mas ela cresce a parte de tartaruga. Tudo bem que 2004 e 2014 foi um passo muito grande. A gente viu uma evolução muito grande da mídia. Talvez a evolução mais rápida do que outras mídias. Mas ainda é muito pouco. Para o que a internet evoluiu, para o que o YouTube evoluiu, por exemplo, em cinco anos, o que era o YouTube em cinco anos e o que é o YouTube hoje? É uma máquina diferente, né? Então, cabe essa reflexão, né? Se o que é que está faltando, o que é que pode acontecer. Eu acho que tem que vir de quem está na cabeça, de quem são os grandes. Onde a gente disponibiliza, quem são os principais indexadores de podcast, iTunes, por exemplo. É, mas a plataforma, eu não sei. O SoundCloud, acho que muitos devem conhecer, ele tem uma qualidade até melhor. ele é melhor do que o YouTube, cara. Para áudio é espetacular o SoundCloud. Então, não, em termos de falar de áudio, ele é melhor do que o YouTube. E não foi plataforma. Não é. E não foi. Pô, tudo que a gente pensava, tem aquele tipo de ouvinte, né? Que está nos comentários, aí ele coloca um minuto, dois minutos. Aí, não, Jurandir, eu não concordo com isso. Aí, 30 minutos. Não, PH, não concordo com isso aí que você falou. Pô, no SoundCloud, você pode comentar dentro do stream de áudio. Tem um stream de áudio que você marca o minuto, vai lá e pum, comenta naquele minuto. E fica lá o, as carinhas das pessoas lá que comentaram. Em todo stream. Entendeu? Melhor até do que do próprio YouTube, onde as pessoas colocam o tempo e comentam. Genial, isso. Aí, a hora tal. Então, também não sei se é plataforma. Fica a reflexão. Pergunta lá do, do, do Bonita ali. Não, não vai dar pra ouvir, não. Espera aí. Boa noite. Não foi nenhuma pergunta. Foi só pra complementar o que o Jurandir falou, que, quanto ao player de podcast nativo, no Sony Xperia já vem um. Só que, ele é meio precário, tanto é que ele achou rapadura e não achou 99 vidas. Mas, ele continua já sendo um começo. Sim, é um passo, né? Eu acho que é um passo e, aos poucos, a gente está vendo... O problema do Android é que a Sony faz o... Macha, por que é o Android? Não, não fala isso, não. Alguém pergunta? Lá. Deixa eu ir aqui, que está mais pertinho aqui. Boa noite. Agora há pouco saiu o resultado da podpesquisa e eu queria saber pra vocês... Não pode não falar sobre isso, não. Tá. Tá. Eu queria saber pra vocês o que é que representou essa pesquisa, questão de números de pessoas, de perfil de quem ouve podcast e queria saber se vocês, hoje, aconselhariam alguém que tem vontade de começar a fazer podcast pensando que... Tudo bem, faz 10 anos que a mídia está aí, está funcionando, mas tem muita gente que não consegue começar e conseguir ir pra frente. O que é que vocês aconselhariam se a pessoa realmente pode começar e como começar? A segunda pergunta, primeiro. Começar, hoje, é muito mais fácil do que foi, por exemplo, quando a gente começou em 2006. Em 2006 não tinha nada, sabe? Mas em termos de qualidade e em termos de quê? Em termos de instrução. Hoje a gente tem podcast que ensina a fazer podcast. Sim. A gente tem tutoriais em blogs. O próprio do Thiago tem vários tutoriais explicando como criar um feed, como editar alguma coisa, como trilhar alguma coisa, como você pode pegar músicas sem direitos autorais. Então, assim, livros de direitos autorais, não são direitos autorais. Hoje é muito mais fácil, então eu recomendo sim. Mas hoje é inadmissível um podcast começar ruim. Então é mais difícil. Talvez. Em termos de cobrança... A pressão é maior. É mais fácil produzir podcast. Concordo. Mas ter... Entrar no sisteminha, no ecossistema lá e tudo, de participar das coisas, eu acho mais difícil. Porque hoje o microfone que a gente usou para iniciar o Rapadura Cast não passa da primeira edição, não. Eu não consigo nem ouvir, às vezes, o Rapadura Cast tem 381 edições. Se eu for pegar as 50 primeiras, o áudio é um negócio que incomoda. Eu botava meu microfone num copo como suporte, assim. Era o microfone de vareto. É, aquele vareto. Aquele branquinho que pregava, assim, no computador, né? Não tinha? Antigamente, vinha na Quesitaltec do Silvio Santos. É. A gente colocava assim. Eu já gravei podcast no banheiro porque eu fui andando. Aí eu juro, não, aí tá ruim. Aí tá ruim, aí tá ruim. Aí eu entrei no banheiro, tá ótimo. Aí eu fiquei. É o Wi-Fi, né? Às vezes dá esses problemas. Aí tá ruim. Mas eu acredito que hoje, com as ferramentas que existem, é mais fácil você começar um podcast. Se ele vai ser bom ou ruim, aí depende de quem tá fazendo. Mas em termos de conteúdo, pra você, ah, não sei editar. Existem vários tutoriais. No próprio YouTube tem muitos tutoriais ensinando a editar, mudar uma trilha, limpar o ruído. tá muito mais fácil. No Bivet, tem um curso online do Léo Lopes. É R$99,00. Aí tem lá, sei lá, uns 30 aulas. Tem hora pra caramba lá de tutorial, ensinando de tudo. Desde fazer pauta, que é o mais simples, assim, até editar, trilhar e tudo e no programa que ele usa lá. Mas a outra pergunta dela é boa também, da PodPesquisa. O que é que tu acha? Da PodPesquisa. Eu até comentei lá no... Existe um grupo no Facebook da galera que faz podcast, né? E saíram as prévias dos resultados e eu percebi que o resultado da PodPesquisa saiu diferente da pesquisa que a gente fez no RapaduraCast. E eu falei assim, será que o público é tão diferente assim? Porque falaram sobre o público feminino. O RapaduraCast tem um público feminino muito grande. A média nacional é muito baixa. Então, assim, é muito discrepante. Eu não usaria no RapaduraCast a PodPesquisa como base pra tomar a decisão. Ah, já que na PodPesquisa a maioria do público é masculino, então vamos fazer só filme de ação, brucutu, que os homens gostam, sabe? E não é um dos mais baixados é o As Vantagens Serem Invisíveis, né? Exatamente, que não é necessariamente um filme, um livro que o público masculino ame, né? E o mais baixado do ano passado foi o das Vantagens Serem Invisíveis, foram 192 mil downloads. Então, assim, é muita coisa e é um público um pouco diferente. Então, pra quem não tem tanto público, talvez a PodPesquisa seja algo bacana pra você medir como é que tá o mercado. Isso, a avaliação de mercado após a Pesquisa funciona. Talvez pro seu podcast especificamente não seja tão interessante, porque o cara que escuta o podcast do inimigo, ele escuta do Rapadura Cast de forma diferente. O público do Rapadura Cast é, por exemplo, a galera que gosta muito de cinema. Então, o perfil é um pouco diferente. Ah, pode ter um cara que é nerd e gosta muito de cinema? Obviamente. Todo nerd gosta muito de cinema. Mas existem diferenças, existem escalas. Então, o comportamento de um é diferente do comportamento do outro, né? Então, assim, é uma pesquisa extremamente relevante pra comunidade de podcast, principalmente por causa da mobilização, mas pra tomada de decisão, não sei se é uma coisa bacana. quando fala de tomada de decisão, é assim, ah, mais pessoas acessam os podcasts através do Windows. Então, vou desenvolver alguma coisa que seja bonito pro Windows e foda-se o resto. Então, assim, é interessante. Mas o que já tá acontecendo, alguns podcasts, depois da podpesquisa, se eu não me engano, o podcast é, eu não lembro qual é agora a categoria, mas deu uma categoria lá do podcast que o pessoal queria que tivesse mais, e aí surgiram uns três, quatro, pequenininho e tal. Lá em Fortaleza surgiram uns dois dessa categoria. Pra quê? Só e somente só pra preencher a lacuna que tinha lá colocado na podpesquisa. E o cara moldou o podcast dele bem redondinho de acordo com a podpesquisa. O tempo, os assuntos, o número de participantes, tudo mais. Achando que aqui dali é a fórmula de sucesso. É bizarro, porque o Jurandir está há oito anos, como a gente falou, e há oito anos o Jurandir pensa coisas novas e diferentes para o Rapadro Cash, por mais que às vezes não pareça, por mais que às vezes não vá para o ar, mas sempre tem algo diferente sendo colocado. Não é bula de remédio, não vai acontecer daquele jeito mesmo que a podpesquisa está dizendo, entendeu? Então, é bom para vender, mas você tem que conhecer o público do seu podcast específico mesmo. Fazer a sua pesquisa, fazer o seu sempre aliado a uma promoção para que as pessoas respondam mais e fazer um negócio rápido que não seja cansativo para que as últimas perguntas ou respostas não sejam clica, clica, clica para acabar logo, né? Então, não sei. Podpesquisa muito bom, mas tem esses pontos aí que eu não levaria tão caixinhas assim como algumas pessoas estão levando. Acho que é o ponto. Como toda pesquisa, né? Você não pode tomar tanta decisão por causa de uma pesquisa e o público tão heterogêneo, não, né? O que ela traz aqui? Boa noite. Foi comentado a respeito da população do podcast, né? Não seria o podcast não tão popular por já ser uma mídia de nicho, uma mídia específica para um grupo de pessoas? Ela já seria popular todo mundo que é daquele nicho, mas o pessoal que não tem interesse tanto em filmes ou em jogo não ser popular porque não é do interesse dessa pessoa. Não seria esse o motivo do... Talvez. Talvez seja... Talvez seja... Podcast é claramente uma mídia de nicho mesmo. Mas é uma mídia que também consegue alcançar pessoas que não têm tanto tato com a mídia podcast. por exemplo... O problema o que eu vejo é porque existe um formato clássico do podcast em si que ele não é muito convidativo para quem é novo no mundo do podcast. Vou dar um exemplo. O podcast parou de se explicar, né? Parou de se explicar. Faz um tempo que você tem... Você forma uma base de ouvintes, né? Aí você forma lá, sei lá, 5 mil downloads é certo você ter independente do episódio. Aí depois que você forma essa base que é pequena se a gente comparar você para de explicar o seu podcast. Você passou até chegar nessa base dos 5 mil explicando. Ah, o podcast é isso, a gente fala disso, fulano de tal. Perceba que a gente sempre cita os nomes das pessoas repetitivamente e tem uma hora que a pessoa para de citar o nome. Fala aí, Marquinho. Quem é Marquinho, mano? Quem é Marquinho, né? Você pode reparar não que o Rapadura Cast ele sirva de modelo para o que deveria ser feito mas existe um padrão por exemplo a gente se trata muito pelo nome e sobrenome. Então fala assim Rafael Santos dê sua nota para o filme tal. O cara sabe que quem vai falar agora é o PH ele pode ter esquecido o ouvinte novo ele escuta 5 vozes ao mesmo tempo ele não sabe quem é quem. Você começa a tratar pelo nome a pessoa sabe quem é. É uma coisa que a gente não vê muito porque as pessoas tem tanta aquela ideia de que podcast é um papo de amigos que leva intimidade ao extremo. Quando você está com amigos você não fala e aí Rafael Santos tudo bom? Tudo bom? Você não fala isso você fala e aí, tudo bom? Você não precisa falar o nome. E aí, viadinho? Mas tem isso mesmo e o podcast quando pega essa base pôr 5 mil agora eu quero 10 mil aí para de falar sobre ele mesmo para de explicar o assunto porque que foi escolhido aquele assunto porque ele pensa que não, esses 5 mil aqui eles já sabem porque que a gente gosta disso eles já sabem porque que a gente escolheu esse assunto eles já sabem que vai ter um quadro de e-mails né então aí a pessoa para o que é que ela faz? É de 5 mil para trás não é de 5 mil para frente tem podcast que chega no seu limite ele não consegue crescer e eu vejo o caso da questão do formato por exemplo o quadro de e-mails você chega assim ah, Jorandir por que o RapaduraCast não tem quadro de e-mails? porque a gente tentou uma série de formatos quem acompanha o RapaduraCast sabe que a gente transformou o quadro de e-mails para quem não conhece o que é quadro de e-mails quando a gente abre quando a gente abre quando a gente abre o podcast a gente apresenta qual vai ser o tema do podcast apresenta os participantes e diz assim só que antes a gente começar a conversar sobre esse tema a gente tem alguns recados que a gente vai ler e-mails referentes a programas anteriores algum recado de algum anunciante algum recado do próprio blog e etc, etc esse quadro de e-mails para quem chegou agora no podcast é frustrante porque você chega olha eu vou te recomendar um programa de áudio um mp3 tu coloca no teu fone de ouvido no teu celular e escuta é sobre as vantagens sobre Bruce Lee o podcast sobre Bruce Lee nosso cast 350 tu que gosta de arte marcial tu vai gostar desse programa aí ele beleza eu vou ouvir ele nunca escutou o podcast mas estou aqui ouvindo como se fosse um programa de rádio aí tem toda a empolgação né Bruce Lee ah galera gritando as frases de efeitos vamos falar sobre Bruce Lee vai ser foda aí na hora que vai vamos falar sobre o programa anterior peraí gente não vamos falar sobre o Bruce Lee 25 minutos de mensagens sobre o programa anterior sobre o programa anterior que o cara nem ouviu por que que ele vai ouvir aquilo? então assim o podcast o formato e eu ponho minha propaganda lá exatamente e aí eu vou e ponho minha propaganda lá por que que não coloca na abertura? é estranho né então assim no RapadorCast depois de 200 edições depois de 4, 5 anos a gente tirou o quadro de e-mails não tem mais quadro de e-mails a gente criou novas formas de interagir com o público participando mais dos comentários no site criando enquetes no Facebook a gente vai lá e pergunta lê mensagens do pessoal do Facebook dentro do podcast a gente criou uma forma no Twitter a gente é mais interativo então se o público quer feedback que seja dessa forma eu acho que até que é muito melhor você conversar com ele e criar até uma relação muitos ouvintes viraram amigos nossos por causa dessa interação e eu acho que um cara quando gosta de alguma coisa de um produto ele quer se tornar amigo porque ele se identificou tanto com aquele produto e fala assim putz seria legal conversar com ele um dia e acontece acontece muitas vezes então assim o quadro de mensagens ele foi aniquilado do Rapadura Cash há 3, quase 4 anos não vai voltar a gente criou um modelo onde se o cara se o cara vai baixar o podcast e é sobre o Bruce Lee ele vai escutar Bruce Lee do primeiro minuto até o último minuto de programa fechou é assim que a gente pega ouvinte novo o Rapadura Cash ele tem uma taxa de crescimento de download muito grande por quê? porque o cara que gosta do Bruce Lee e fala assim putz tem uns amigos da academia que fazem arte marcial comigo eles também gostam muito do Bruce Lee vou trazer num pendrive e vou dar pra ele baixar não necessariamente ele precisa dizer o link do site pro cara baixar ele pode trazer um pendrive e passar pra pessoa então existe muitos ouvintes de podcast que às vezes nem acessam o site de empresa por exemplo o cara coloca na rede e o cara vai lá e baixa 20 pessoas baixam 15 pessoas baixam até convencionou-se que cada episódio você pode multiplicar por 3 o número de download por causa do alcance é o alcance que tem eu não levo isso não faço isso não eu também não levo ao pé da letra mas eu sei que o alcance de uma edição quando você gosta de um podcast a gente tá aqui eu sei que tem muita gente que escuta todo tipo de podcast desde de cinema de cultura nerd de games e tudo mais quando você escuta um podcast e gosta daquele tema você vai atrás você é um filme que você não viu mas os caras falaram tão bem eu vou querer assistir é sobre um livro vou querer assistir é sobre um game tem cara que tá escutando e ele tá gostando tanto que ele na hora enquanto tá ouvindo ele quer jogar aquele jogo então é uma mídia que consegue ter esse impacto diferente um pouco dos vlogs porque o vlog ele tem um tempo um pouco mais reduzido disso lá de 10, 15 minutos o poder de impacto é interessante é eu sei que tem muita gente que assiste vlog e se sente fisgado por algum tema e vai atrás depois mas eu acho que é um alcance um pouquinho menor em relação sei lá o podcast você tem uma relação tão boa com ele que você trata aquelas pessoas que estão participando daquele podcast como se você estivesse lá também você a gente a gente fala que é o é o participante oculto que tá lá ou só ouvindo ele não tá participando às vezes até fala sozinho caraca nada a ver PH PH nunca vai ouvir mas ele participa eu recebo tweetado às vezes eu nem entendo eu discordo com o que tu falou na edição não sei o que pois é então assim é uma coisa que vale a gente pensar quais são os formatos ideais será que é bacana a gente manter quadro de e-mails no podcast por muito tempo falou assim não podcast aí é assim aí podcast brasileiro você edita dessa forma aí pra tirar o ruído é esse filtro aqui que se utiliza enfim um monte de conceito né que arredondou o podcast brasileiro né é assim as pessoas gostam de ouvir o podcast brasileiro assim aí a gente lança o Isso é Muito Tarantino que é uma porcaria né que é uma loucura é um áudio no meio de uma mesa captando todos os áudios do mundo porventura as nossas vozes de vez em quando pega as nossas vozes e tem download pra desgraça é que pode é a contracultura né do podcast exatamente pra quem não conhece a gente criou um podcast chamado Isso é Muito Tarantino que foi durante a gente estava no aeroporto de Guarulhos voltando a Campos Pari voltando a Campos Pari a gente estava no Pizza Hut esperando o avião na verdade a gente estava no Pizza Hut comendo esperando o avião e o avião vinha andando ali a 5 horas exatamente 5 horas o avião ia chegar aí o PH estava com aquele microfone aquele H4 que é excelente a captação e a gente falou assim vamos criar um podcast aí como como que a gente vai fazer vai ter que editar podcast putz é um saco vai demorar pra caralho pra editar e tudo mais o que aconteceu vamos lançar um podcast sem cortes e ele é só a nossa conversa que a gente está tendo na mesa do bar do restaurante é lógico que a conversa acaba sendo guiada tem uma pauta escondida não tem uma pauta assim acaba criando a gente acabou guiando com o tempo antes era mais natural a gente colocava o microfone e deixava gravando qualquer coisa gravava lá 30, 40 minutos aí começou a terminar todo assunto terminar em merda aí não vamos botar uma pauta porque senão quando eu digo merda não é um assunto merda não é merda mesmo a gente pensou assim já que a gente vai pra uma pizzaria tal vamos conversar sobre aquele filme lá na pizzaria isso pronto a gente gravava lá 40, 50 minutos só que nunca era um tema específico a gente ia daquele filme tal até o livro até a dor no pé que a gente está o PH nunca mais vai cortar as unhas com um especialista ela lascou minhas unhas e é bizarro porque ele captava todos os áudios tem um podcast que o áudio da mesa vizinha é melhor do que o da nossa voz e tem hora que a gente fala vamos escutar o que eles estão falando e a gente deixa gravando lá a gente fica captando a mulher falando da mãe dela a gente fica com um fone de ouvido ele fica com um ele fica com o outro aí a gente fica ouvindo e a captação é perfeita então a gente consegue escutar mesmo o ambiente a gente não vamos se calar aqui pra depois a gente grava só que o papo dela estava tão bom vamos gravar elas é um podcast que nasceu de uma forma totalmente inusitada a gente por já fazer podcast a gente sabia guiar as conversas por exemplo chegava garçom ao invés de só fazer o pedido a gente conversava com o garçom puxava perguntava o nome ele falava alguma coisa no pizza hut eu falava assim eu quero a pizza mussarela mas sem cebola aí ela tu não gosta de cebola não? não, não gosta de cebola aí não era assim tem tempo tem tempo mas tem tempo puxar mais assunto e é interessante aí você diz assim mas esse negócio aí não vende é só por prazer né desse jeito aí porque não tem formato vocês não apresentam tudo mais pelo contrário né é porque os estabelecimentos a gente começou a vender pra restaurante os restaurantes aí você vem aqui aí grava aqui e divulga e fala que a comida é boa é fala assim olha pega onde é que a gente tá hoje a gente tá aqui no Jokers que é uma hamburgueria lá de Fortaleza famosa e tudo mais até hoje eu recebo não tem no Fosquare depois vocês foram de Fortaleza no Fosquare lá do Jokers né que eu não sei porque que a gente tá fazendo essa publicidade tem escrito assim vim aqui por causa do Isso é Muito Tarantino escuteu Isso é Muito Tarantino e vim aqui e até hoje eu recebo tweet do pessoal pega tô aqui em Fortaleza tô chegando lá no Jokers hein lá eu não moro lá não gravo três episódios a gente transformou uma brincadeira que a gente criou num formato de mídia que é interessante imagina só o sonho de todo mundo ir pra um restaurante e comer de graça e ganhar com aquilo então é uma coisa interessante só que a gente acabou desanimando um pouco com o projeto e muita gente pede pra voltar a gente tem um tour é porque era bizarro né por exemplo a picanha desse restaurante é boa aí a gente ia no outro restaurante rapaz essa é a melhor picanha que eu ia comer aí na outra a gente rapaz a gente não pode mais falar que é a melhor picanha tem que falar que é de outro jeito agora a gente fala lá do caixa rapaz pensa num caixa aí simpático viu a gente falava você chegava uma picanha aí tirava eita bonito né tira uma foto tira uma foto vai tirava a foto aí a gente colocava tá no push aí o cara ia lá desesperado via a foto da picanha no push tá no instagram e é bizarro né porque muita gente também aquele efeito de refrigerante você vê alguém bebendo refrigerante por exemplo eu falei refrigerante muita gente vai querer beber refrigerante agora aí a gente abre refrigerante do lado aí no exato momento que eu abro refrigerante isso alguém escutando aí recebo o tweet assim né pô eu tinha parado de tomar refrigerante cara isso que eu tô abrindo foi tão legal vou beber como é que pode um negócio ele não sabe nem o que é que eu tô bebendo qual é o refrigerante que eu tô bebendo não sabe nem se refrigerante pode ser aquele shepers 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 né não sabe nem o que é que eu tô bebendo mas ele foi lá formou na cabeça dele ou seja se no próximo episódio eu falasse pensa uma coca-cola boa aí era coca-cola aí acabou pergunta não tem pergunta tem ali aí se a gente fosse pro da peps ou peps boa né aí pro Guaraná ou pegar o Guaraná bom então boa noite pessoal é aos colegas aí é o seguinte você falou o negócio da morte do podcast há três anos atrás e preveu né então eu acredito né eu tô só complementando que a questão do podcast ela é mais uma questão cultural nossa do brasileiro brasileiro pelo que eu estudo né pelo que eu vejo ele tem muita cultura da televisão e a cultura do rádio pegou pouco a gente aqui do nordeste tem uma cultura do rádio por conta dos ancestrais da gente né de quem é de interior etc mas é o povo em geral gosta mais da tv por quê? porque é um formato que chama mais atenção é mais simples o pessoal tá acostumado né o globo tá aí pra dizer né então o youtube talvez tenha feito mais sucesso por conta disso né e tanto é que foi feita uma pesquisa recentemente que diz que o pessoal não passa 90 segundos vendo um vídeo então imagina ouvir uma hora do podcast né é mais cansativo né então eu acredito que o formato não vai morrer por quê? por conta da inclusão digital né hoje em dia você falou aí a questão do android é todo mundo hoje em dia tem smartphone é fácil de conseguir é fácil acessar a internet então eu acredito que o formato do podcast não vai morrer por conta disso ele vai evoluir na verdade agora como você falou existe a questão de você isso aí não precisa vir de cima qualquer um daqui qualquer pessoa que esteja desenvolvendo seja programador pode criar um programa um aplicativo tal que facilite essa essa comunicação da pessoa querer ouvir o podcast né e tem a questão também cultural né que a gente como você falou aqui o youtube os comentários no youtube parece que o cavalo pisou ali né porque você mostra o nível de gente que está né vendo aquilo ali então o pessoal que ouve o podcast realmente é um nicho muito específico é um pessoal que tem assim um conhecimento um pouquinho a mais de quem está acompanhando o youtube né então eu só queria fazer essa esse esse adendo aí no caso eu acredito que o a rádio ainda é muito forte é por mais que a gente é porque enquanto houverem ouve carros as pessoas vão ouvir rádio não tem e sempre tem alguém escutando o podcast vai matar a rádio não quem vai matar a rádio é o avião se popularizar o avião aí tem que se pensar mas enquanto tiver carro é rádio acabou que pensamento é esse é ponto pensamento isso é muito tarantino quando popularizar o avião vou pegar meu avião ali é bom dia boa noite boa tarde boa noite aproveitando o ensejo realmente eu só queria complementar essa questão você disse que foi levantada aqui novamente que enquanto houver trânsito pronto eu vim aqui com a galera de outra cidade meu colega ele estuda em outra cidade também faz faculdade aí todo dia ele pega um podcast que ele assina baixa coloca ali no mp3 player dele porque vai ser duas horas ida volta sem sinal de rádio música você não vai aguentar duas horas de viagem todo santo dia escutar aquelas mesmo música nem lança música boas assim hoje em dia pra você ter essa variedade então podcast eu acho que não morre por causa disso porque enquanto houver trânsito enquanto houver deslocamento sempre vai ter aquilo dali e complementando do youtube por exemplo eu sou um fã assim do MRG quando eles começaram o projeto do MRG show na internet era aquele programa de 20, 25 minutos aí foi pegando fama foi pegando inscrições e você falou que até diminuía não foi? mas só que hoje o programa é de 8 minutos parece que assim você já vinha do podcast mas aí você vai pegando uma dimensão maior vai pegando uma dimensão maior até um ponto que vai surgindo projetos paralelos vai surgindo oportunidades mas o ganha pão que levou a tudo aqui dali a raiz foi isso e você não pode abandonar você tem que manter porque daqui a pouco você vai lá ver os comentários de todo mundo poxa cadê aquele programa de 20 minutos cadê aquele programa de 30 minutos agora é de 8 daqui a pouco é de 6, 7 toda vez vai diminuindo ali e estão faltando o foco o foco para aquilo dali que tirou todo mundo que começou ali está agora ali aparentemente para todo mundo e não você está esquecendo aquilo e está focando em outros projetos não tem que focar naquilo que ele fez ser grande aquilo que ele fez ser visível para o país inteiro então acho que é isso muita gente que começou pegou uma certa publicidade começa a pegar os projetos e esquecer aquilo não pode deixar para trás então para todo mundo que está aqui querendo fazer um podcast de sucesso se você vai começar com aqui você não abandone tem projeto paralelo tem todo mundo tem que ter aparece mas mantenha o seu foco aqui é o seu ganha pão ali é o paralelo até que um dia o paralelo seja maior realmente aí você pode ter essa atitude eu não sei se tu concorda mas na verdade foi uma crítica quando você atrasa o cinema com rapadura é por causa dos 99 vidas foi isso resumindo tudo que ele queria dizer exatamente mas tudo pode atrasar menos a menstruação da namorada mas olha o que eu digo em relação ao MRG principalmente o MRG ele fez uma migração muito boa do podcast para vídeo é tanto que muita gente parece que eu percebo que meio que parou de acompanhar o podcast e ele está só no vídeo e eu percebi e eu percebi também que quando eles fizeram essa migração para o vídeo e teve aquela mudança dos podcasts semanais que ele falava de cinema de games e de quadrinhos muita gente ficou com raiva porque saiu essa trinca porque era uma divisão bacana era você esse é um podcast de cinema não gostei mas daqui uma semana daqui dois dias eu vou escutar o de games que eu gosto sabe quando ele diminui para um podcast por semana você perde um pouco a sua base eu percebo que existe uma base que migrou para o youtube e poderia ser muito bem compartilhada ser a base do podcast e o youtube a mesma base e uma mandando audiência para o outro sabe e as vezes não acontece isso tem muito tem muito vlog que é bem famoso com 500 mil visualizações e que ele vai ah eu quero migrar migrar tudo para um blog e não consegue mandar essas 500 mil visualizações para o blog dele sabe é um trabalho que tem que se fazer e é complicado mas cada caso é um caso mesmo eu não vi nada que tu falou tinha um cidadão levou uma queda tão absurda ali que você não tem noção eu estava querendo ver se ele sobreviveu ele está até um pouquinho acima do peso é mais engraçado ainda porque uma coisa é um cidadão cair outra coisa é o gordo cair o gordo cair é diferente é até parece uma tartaruga quando ela fica desse lado ela não consegue se mexer é horrível o gordo fazendo enrolamento é horrível o negócio de judô outra coisa que ele falou ali o do trânsito eu falei o negócio do carro uma coisa que eu nunca entendi desculpa dizem porque eu não ouvi uma coisa que eu nunca entendi é a rádio dizer qual é a rua que está engarrafada isso é antipropaganda ou talvez ela diga a rua errada que está engarrafada para você pegar a outra e na verdade a outra que está engarrafada porque se ela disser o caminho certo o caminho bom você chega logo e não escuta uma rádio desliga então nunca entendi sempre achei meio burrice o pessoal falar não vá pela sei lá pela rota mas talvez a pessoa esteja escutando a rádio porque essa rádio ajuda no trânsito é mas aí é é assim né escutou escutou acabou deve ser uma rádio não fala deixa aí 15 minutos ele falou quer falar quer puxar outro assunto para mudar esse lance de alcance do podcast então pronto vai mudar de assunto só pode se for mudar de assunto é vamos falar de outra coisa mudou de assunto deixa eu ver aqui para ver se ele muda um pouquinho de assunto quanto essa diferença entre o o vlog e o podcast eu acho para mim o que eu sinto mais é porque quando a gente senta para ver o vlog você foca naquilo ali como o cara falou ali a gente já está acostumado com esse sistema de televisão de sentar e assistir o podcast eu já sofro mais por exemplo eu não consigo escutar o podcast enquanto eu trabalho porque ou eu consigo prestar atenção no podcast e se eu prestar atenção no podcast e quando não está trabalhando eu vou fazer merda ou então eu trabalho e escuto o podcast e vou perdendo vou perdendo a informação eu acho que o peso do vlog um dos pesos do vlog ser mais forte está nessa questão de você poder focar nele focar só no áudio deitar e ficar escutando às vezes nem todo mundo tem essa paciência mas tu não consegue trabalhar assistindo o vlog também não não porque tu deixa de trabalhar o podcast pelo menos eu conheço muita gente que só consegue trabalhar hoje em dia por exemplo a galera da programação é só com fundo de ouvido música podcast a galera do design também música podcast então assim depende muito do trabalho se for um trabalho que precisa de muita concentração talvez aí não nem funcione mas tem outra coisa assim aí é uma dica para quem quer fazer para quem faz enfim não sei no final o rapadura faz isso muito bem resumir a sua opinião porque realmente é normal no podcast uma hora e meia cara é tempo demais uma hora e meia você vai você perde várias vezes o assunto você sai do foco você começa a imaginar outras coisas você começa a imaginar o que você falaria e tudo mais e no final tem podcast que termina rápido pronto acabou pode gerar a sensação de que se a pessoa que não se dedicou 100% pode gerar a sensação de que ela não realmente não obteve nada de cada um dos participantes então é bom que no final no podcast tenha sempre um resumo da sua opinião e que cada um fale o resumo da sua opinião acabar meio no seco no corte seco como chama nem sempre é muito bom e pode diminuir esse problema que você tem por mais que você não esteja 100% focado lá no podcast ali fissurado naquilo ali se você tiver no final um resumido tudo que aconteceu você acaba se lembrando o que foi dito e por mais que você não tenha prestar atenção seu ouvido escutou e ele traz de volta o ouvido não o bicho está aqui dentro ele traz de volta por isso que é importante o resumo no final mas é por isso também que é interessante que o cabe ao podcaster também trazer a atenção do seu ouvinte às vezes o assunto está tão disperso que você realmente se perde também junto com a conversa mas você chamar não, não preste atenção agora então o ouvinte já vai opa, peraí ele está falando comigo então vou me ligar um pouco existem algumas técnicas que às vezes dá para fazer às vezes não o que eu ia falar é o seguinte eu queria perguntar o podcast é tipo realmente é tipo uma rádio e eu mesmo por exemplo ultimamente eu tenho ouvido bastante o Rapadura Cast por exemplo eu ouvi o de Noé sobre o filme de Noé e eu conheço pessoas que por causa de religião teve um bloqueio gigante por causa daquele filme e por causa daquele Rapadura Cast eu realmente comecei a ver o filme com outros olhares ou seja me trouxe mais conhecimento em relação àquilo eu me pergunto já aconteceu de chamarem vocês ou procurarem colocar tipo um podcast para uma rádio aberta e vai trazer eu acredito vai trazer esse tipo de conhecimento tanto para o público em geral sobre cinema sobre cultura pop em geral sobre ciência tem várias histórias eu queria saber se já chamaram vocês para esse tipo de coisa para abrir um podcast para uma rádio aberta a gente já fez algumas participações em algumas rádios em termos de entrevistas e bate-papos mas é porque o formato do podcast em si ele é um papo direto o formato de rádio ele é muito engessado é assim o fim de expediente pegando o exemplo que é da rádio é o programa do Dan Stubak com dois economistas amigos dele na CBN ele tem uma base maior fora da rádio que é no podcast que é gerado do que na rádio mesmo porque como a gente falou o lance do carro em casa dificilmente a gente está aqui de bobeira ah rapaz vai começar na rádio o programa do Dan Stubak eu sei que tem esse tipo mas é diferente é muito mais público ele perguntou é muito mais público até meio desse gesto mas não sei se é aquele público mesmo o cara que vai sair lá do podcast vai clicar lá no .com.br que a gente colocou e vai comprar o livro que a gente falou ou vai correr por cima eu acho que é diferente acho que rádio se você perceber a rádio ela não sustenta uma hora e meia com o mesmo assunto ela dilui em 20 minutos e nos próximos 20 minutos é outro assunto e no outro 20 minutos ela já volta isso também porque é o tempo médio de você passar dentro do carro e sem falar que assim 8 minutos de conversa 3 músicas então assim isso quebra é está acabando porque as AM estão mais fortes na FM está acabando esse lance de música vou te dar uma dica o melhor podcast que eu gosto de escutar é o Pânico na Rádio só que o formato podcast que é sem as músicas então eles cortam eles cortam é só a parte da entrevista o programa tem 2 horas sem as músicas que fica 40 minutos 1 hora 45 minutos a 1 hora perfeito então assim em termos de eu acho o Emílio o apresentador um excelente radialista o cara sabe lidar o cara sabe puxar os temas o cara sabe apresentar então assim para ouvir eu não gosto de ouvir na rádio que é foda você está conversando aqui o papo está bom 4 músicas é porra no podcast eu estou lá você nem lembra mais qual era o assunto eu perco exatamente e assim eles não eu não sei se fez diretamente por jurandia eles nunca me fizeram proposta direta para levar um podcast para a rádio não não para pelo menos os podcasts que eu participei ou que eu que eu gerencio mais comercialmente assim não fizeram proposta mas também eu sempre me bloqueei muito sabe eu prefiro ir se for para ir para a rádio eu prefiro ir para a rádio fazer um programa de rádio ou outro programa do estilo rádio que não tem muito a ver com o podcast mesmo não não sei é minha visão eu iria eu e o PH Santos para a rádio mas o Rapadura Cast o 99 Vidas o próprio Iradex na rádio não sei acho que não não roda porque o cara vai escutar muito fracionado aqui dali e fracionado você imagina a gente está falando sobre Noé ele chega na metade do assunto ele vai olhar assim já achei isso essa rádio agora é católica o que é mudou foi né é com certeza mas só que pode gerar isso porque a pessoa escuta muito fracionada no rádio né tem muito ouvinte que chega o programa já está rolando né então é muito fácil você se perder então até o radialista ele tem que se ficar voltando ele tem que ter cuidado assim a gente está falando aqui sobre o filme Noé no meio do programa quem está ouvindo desde o começo sabe que você está falando o que é bizarro não dá para fazer isso no podcast porque a pessoa deu play naquilo ali ela sabe ela está lá ela sabe o que está consumindo ela não começa a ouvir na metade do podcast só se for um menino ali que esquece no meio do caminho rapaz o que é que eu estou ouvindo mesmo aí seria bom não estou brincando não é tão assim não mas pode acontecer um programa de moção não vamos citar moção porque ele tem uns problemas aí moção parou de ser legal fala aqui no microfone ele tem um momento bem longo que toma um espaço porque é só para pegadinha a brincadeira lá dele é isso que eu estou dizendo esse momento do andar rádio sei lá durante 10 15 minutos diário falar sobre um assunto cinema eu acho que se abrisse isso eu acho que as pessoas que não escutam a grande porcentagem que não escuta esse tipo de coisa talvez se interessasse até pelo assunto que horas é que ele faz isso 6 horas se eu ouvir 6 horas ele vai estar fazendo esse quadro das pegadinhas lá entendo o problema e se eu quiser ouvir 9 horas da noite ou 3 horas da tarde ou 1 hora da tarde sei lá entendeu aí eu vou ter que apelar para o podcast de volta esse é o problema esses quadrinhos esses quadrinhos que tem a cinema na rádio cara é o mesmo quadro de 2 minutos e meio 3 minutos durante o dia inteiro fica sempre repetindo a cada 2 programas aí entra lá cinema com o Jurandir Filho aí o Jurandir Filho fala do cinema lá da hora estreia hoje Planeta dos Macacos tem que ser todo descolado e aí galera estreia hoje Planeta dos Macacos no cinema a macacada reunida 5 minutos aí tinha pergunta aqui está penso já foi muita pergunta aqui desse lado está quase caindo ali fazendo um buraco de pergunta eu queria perguntar Jurandir como é que funciona mais ou menos o esquema de dar nota para os jogos no 99 vidas se é que tem é claro vai lá e dá nota porque a nota do 99 vidas é de 0 a 99 vidas né então o esquema porque o 99 vidas é um em termos de critério você não pode levar muito a sério porque dependendo da discussão em si você pode mudar a sua opinião só para provocar quem deu uma nota boa por exemplo até porque como é que as coisas velhas juro exatamente as notas para as coisas velhas se vocês estão falando tanto tempo depois é porque é bom não é não qual é a nota de sonic por exemplo foda qual sonic foda sonic 1 99 vidas só de a gente estar falando já é bom o cabelo vai jogar vai jogar sonic 2 99 vidas eu acho errado esse podcast 99 vidas 80 vidas na verdade eu sou contra notas mas tu sempre dá nota mas eu dou forçado o que o rosto pergunta esse negócio de dar nota é um absurdo todo mundo dá nota a gente colégia a vida toda nota aí o meninzinho que estava lá diluído durante todo o semestre é taxado por aquela nota 8.2 você é o que é um 8.2 você não sabe o que eu fiz para chegar no 8.2 você é um 8.2 está vendo o 9.0 ele é melhor do que você esse é o cara e outra não pode ter dois 9.0 porque ele vai comparar mas o 9.0 de 2015 é mais top foi mais aí eu por exemplo quando eu dou nota eu sempre fecho o quadrante né a falar nota eu dei 10 para Capitão América foi 9 Capitão América 9 né aí como é que você deu 9 para Capitão América e 8 para esse filme 4 para o Hobbit 4 para o Hobbit como é que pode que absurdo Capitão América ele conversa com os amigos dele só de herói não sei o que e o Hobbit ele conversa só com as patotinhas dele negócio de seus anéis de Hobbit não sei o que tudo mais então não compara entendeu só que o cara vai e busca e nota isso não nota é absurdo eu vou dar todas as notas zero todas o cara fala assim Jurandir mas tu deu 10 para o Capitão América e 10 para o Poderoso Chefão Jurandir deu 10 para o Capitão América e deu 9 para o Poderoso Chefão não concordo não escuto mais é isso que ele é tá vendo o cara não entende porque aquela nota ele não quando você bota a nota lascou se você escrever um texto aí tiver uma nota embaixo acabou é a mesma coisa que dizer assim não leia meu texto veja só a nota embaixo mas é uma forma de você guiar você fala assim putz eu li o seu eu vou botar a nota agora no meio do texto o Capitão América tinha nota 10 eu vou botar no meio do texto assim vou assistir esse filme deitado a nota assim o cara vai ter que usar um espelho para ver a nota entendeu raspar o bonitor solicite sua raspadinha aí chega uma raspadinha em casa o cara raspa nota 9.7 para ver se ele lê o texto porque é um absurdo mais uma pergunta pergunta mas aí acho que é para acabar porque já tinha 5 minutos aqui vai lá vai mas eu estou cansado levantar as calças uma pergunta acho que mais especificamente para a Jurandir se fosse besteira era para mim o amigo ali chegou a comentar dos podcasts que migraram para o YouTube nessa época que tu achava que o podcast podia acabar e tal muitos podcasts migraram para o YouTube e pelo menos eu não cheguei a saber eu nunca vi um projeto do cinema com rapadura para o YouTube ou algum projeto específico é que a cabeça do Jurandir não cabe naquele quadrado do YouTube chegasse a pensar em algum momento em fazer um programa acho que teve um momento que vocês tentaram fazer o trailer comentado e tal mas não passou disso eu queria que tu falasse sobre isso se você tem é uma coisa mais técnica qual o tipo de microfone que vocês indicam para fazer o podcast tipo isso é muito Tarantino fala do microfone já é a gente veja bem a gente usa o H4N porque a gente já tinha o H4N o que é H4N eu não vou explicar não são três três coisinhas só eu digito H4N que tem um monte de texto já falando sobre mas assim eu não compraria um H4N para fazer o isso é muito Tarantino entendeu é porque eu já tinha se porventura não tivesse e tivesse que fazer o isso é muito Tarantino se você colocar três celulares em cima da mesa ele capta de boa e o celular foi feito para isso aí celular bom tá é acima de não é junto junto não eu queria ver se é a empresa não fala não fala não fala mas assim direciona direitinho por exemplo tem gente mais para lá da mesa direciona para lá tem gente mais para cá é muito trabalho eu acho trabalhoso é trabalhoso mas você está com dinheiro eu vou dizer assim não você tem que comprar o H4N para você comprar para você gravar um podcast no meio da Pizza Hut falando sobre bolsa que a gente falou não não tem não vai nessa não vai que você tem aí se der certo aí a picanha do Jonas lá convidar você comer lá aí você saudades H4N e tudo mais e tem vários similares ao H4N tem um da Tascam tem o H6N agora que é mais potente ainda maior e tudo tem vários similares eu recomendo o H4 tá vá atrás é bacana assim tem preço bom dá para comprar 12 vezes no cartão é um negócio de cartão de crédito sim de vida se for para comprar a vista não compra não sobre o vídeo a gente até teve algumas ideias de criar um vlog mesmo mas foi mais falta de empolgação mesmo sabe por mais que cinema fosse a mídia os participantes são bem pulverizados também tem esse ponto são muito espalhados os participantes o MRG até resolveu o caso do Diogo com a câmera a gente teria que ser quatro telas seria bizarro mas o maior problema é porque falar de cinema no Youtube sem poder usar vídeos dos próprios filmes e longos os vídeos a gente gosta de trabalhar bem mostrar bem algumas cenas e tudo tem muita coisa relacionada a direita autoral então é muito complicado de fazer isso no Youtube e se não for fazer no Youtube é melhor não fazer o Fé Castanhari por exemplo mostra 5 segundos e corta eu tenho que mostrar 3 segundinhos aí você imagina você fala de uma cena sei lá um plano de sequência como a gente falou de True Detective um plano de sequência de 7 minutos se você está em vídeo clama por mostrar enquanto você está falando todo aquele plano de sequência aí você não pode mostrar aí você tem que ficar falando só então se for para falar tem um podcast para isso um podcast então foi mais em relação a isso a gente poderia colocar cenas no Youtube poderia mas não poderia monetizar então a gente a gente faria um trabalho e música que não poderia ganhar grana então seria um trabalho que a gente estaria desfocando do site que é um negócio para um para um lazer para um hobby só para fazer uma parada em vídeo não vale a pena não e o podcast tem um apelo tem muito apelo assim do background das músicas de background que fica ali e tal aí já também não daria para ir para o Youtube mas outra coisa é você falar um vídeo sobre um filme Pacific Rim por exemplo e não poder colocar a trilha sonora de Pacific Rim é frustrante você falar putz a trilha do Pacific Rim é foda e está escutando Mozart está escutando um cautrizinho genérico porque é livre de direitos autorais entendeu e não sei e foda foda não pode falar não e ouço porque é uma trabalheira tão grande quanto áudio sendo que se você grava um áudio de duas horas e um vídeo de oito minutos é mais capaz do vídeo de oito minutos dar mais trabalho do que o áudio de duas horas dependendo do enfoque que você quer dar e se você não apelar muito para edição e tudo mais aí fica só mais áudio então se for mais uma vez se for para ficar só mais áudio então vamos para o áudio né vamos a última pergunta para fechar para acabar voltar para cá eu tenho uma pergunta para vocês dois que vocês já deram muitos conselhos bons mas para quem está entrando agora com toda a experiência de vocês se vocês pudessem deixar um último conselho uma máxima para quem está começando agora um podcast qual é o essencial que o cara tem que saber sobre o que está falando ou então não fala não faça primeiro você tem que amar acho assim para começar um podcast não precisa muito do que você gostar daquilo que você vai falar e quando eu falo gostar está incluso conhecer também se você não conhece você estuda então essa é a base e primeiro você tem que pensar que será que seria legal as conversas que eu tenho com meus amigos sobre esse assunto seria legal outras pessoas escutarem já aconteceu isso contigo e tu falar assim caraca Rafael a gente bateu um papo com os amigos aqui sobre matrix seria foda se eu estivesse aqui não e outro aquilo de vez em quando acontece se tivesse gravado dava um podcast então assim você tem que sentir essas coisas porque as vezes a gente vê muito podcast começando e os caras não tem química nenhuma parece um robô sou um robô falando cada um fala pausadamente você está com seus amigos você quer brincar com seu amigo entendeu então o ideal é que você comece um podcast principalmente com seus amigos e se você for procurar os grandes podcasts todos começaram porque todos eram amigos não foi assim algo fulano de tal de um lugar acabar pode ter a distância pode mas a a distância a internet aproxima mas existe um laço de amizade eu concordo acho que só até para explicar um pouco o que o Jurani falou esse lance mesmo sem conhecer faça para mim isso é muito verdade porque vamos já para o jogo do esporte peraí Léo a gente vai assistir o esporte Paissandu na Ilha do Retiro agora a gente não torce não para o esporte não a gente vai só conhecer a Ilha do Retiro só conhecer um estádio que é igual a todos a gente odeia o Paissandu na verdade mas vamos lá voltando tudo bem você não conhecer e tudo mais mas eu por exemplo gosto de escutar qualquer pessoa falando sobre algo que eu já vi sobre algo que eu já li só para pegar outra opinião por mais que por exemplo o internet está ali piscou agora para mim fiquei até envergonhado lá ele fala mais sobre Marx e tudo mais só que normalmente eu vou lá chegar para o internet e dizer o que você achou desse livro aqui o que você acha de Game of Thrones e tudo mais porque opinião se ele leu ele vai ter uma opinião interessante é a dele mas só que é bom então se você conseguir colocar no podcast opiniões divergentes mas que as pessoas consigam discutir saudavelmente de maneira saudável e assim feito urgente mesmo eu acho que é um grande ponto e juntando com isso aí com a malemolência com o erê com o jeito moleque de fazer podcast o erê com gingue e tudo mais aí o áudio pode até estar meio ruim a pauta pode até não ter sido feita o assunto que você escolheu pode não ser o melhor mas eu vou eu vou chegar até o fim escutando até o fim acho que é o grande lance gente se vocês quiserem saber mais sobre o Rapadura Cash acesse rapaduracast.com.br lá cinema toda semana a gente falando sobre os principais lançamentos clássicos e etc sobre cultura pop em si e noventa e novidas.com.br toda semana uma discussão sobre nostalgia relacionada a videogame ou não ou só nostalgia mesmo esse é o foco dos nossos projetos o PH tem o iradex.net que lança podcast reviews de livros e coisas as coisas mais escuras assim né e assine os nossos canais no itunes ou nos androids aí da vida é o grande lance twitter arroba jurão de filho arroba ph santos e-mail se quiser tirar mais dúvidas se quiser fazer mais perguntas manda e-mail aí contato arroba cinema com rapadura qualquer coisa arroba cinema com rapadura enfim entre em contato que é o grande lance tá bom é sempre um prazer voltar pra Recife a gente que gostaria de voltar outras vezes pra campus party e outras oportunidades uma mensagem pro internet pra próxima exatamente um abraço gente valeu até mais